O deputado, em todas as escolas agora, vai ter preservativo no banheiro. O que é que estão falando agora? Que a sua filha pode entrar na escola e... Ah! Que é normal. O que é que está acontecendo? Estão expulsando a igreja da terra. Irmão, a escola hoje, os nossos filhos vão hoje, pela misericórdia de Deus. Porque se a gente fosse levar na risca, nem na escola deixava entrar. Porque a pouca da vergonha começa a ir lá. A malhação hoje ensina o que quer. Fala o que quer. Mostra o que quer. Esteja preparado. Deus quer salvar almas aqui, essa noite aqui no seu lugar. Eu estou falando isso para você, para você saber que Jesus te ama e quer mudar a tua vida. Quer mudar essa vida miserável que você está levando e que você acha que é normal. E não é normal. Há um demônio impedindo a tua vida e de você ser feliz. E Deus te trouxe aqui essa noite para abrir os teus olhos. E você vê que Deus vai mudar a tua história. Como eu tenho mudado a minha vida e mudado a vida de muitas pessoas que aqui estão. Solta para mim o número 7, por favor. Quanto já caiu?